Em Prudente, o preço da cesta básica teve uma queda de 41 reais. A pesquisa foi realizada por um centro universitário da cidade e apontou deflação de 4% na primeira quinzena de junho em relação ao mesmo período do mês passado. A pesquisa foi realizada em sete supermercados e apontou uma queda que foi de 995 reais para 953 reais no valor da cesta completa, que inclui produtos de limpeza. Um destaque foi o quilo do frango resfriado inteiro, que teve redução de quase 16%. A pesquisa também destaca a importância do consumidor pesquisar. A concorrência entre os estabelecimentos dá oportunidade de economizar até 64%.